Olá, está começando mais um AgroRecord? Veja os destaques de hoje do programa que preparamos pra você. Consumo de carne bovina é o menor em 20 anos. Os motivos são os aumentos nos preços e a queda da renda do consumidor. Começam a valer nesta segunda-feira as novas normas para a produção de mais de 30 tipos de verduras. Você vai saber como agir a quadrilha que causou grandes prejuízos para produtores rurais vendendo defensivos agrícolas adulterados. E ainda, a Secretaria da Agricultura anuncia mais investimentos para o projeto de produção da cerveja de mandioca, que passa a beneficiar pequenos produtores de todos os municípios goianos. Esses e outros assuntos agora, no AgroRecord. Seja bem-vindo ao AgroRecord de hoje. Olha, o consumo de carne bovina no Brasil chegou ao menor índice em 20 anos. E em Goiás não foi diferente, viu? O aumento no preço e a queda na renda do consumidor por causa da pandemia dificultaram a compra. Quem vai mostrar para a gente é o Leonardo Gonçalves. Quem vai ao açougue já percebeu. O preço da carne bovina aumentou bastante em 2020. A média nacional foi de 18%. E quando acontece isso, o consumidor dá aquele jeitinho brasileiro para economizar. Durante a semana, a gente dá uma variada no ovinho, um frango que é um pouco mais barato, a verdura, para no final de semana não faltar a carne vermelha do churrasco. Por causa dos reajustes, o consumo de proteína bovina caiu ao menor nível em 20 anos. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o consumo brasileiro de carne bovina foi de 29 quilos por habitante em 2020, uma queda de 5% em relação aos 30 quilos por habitante em 2019, ano em que o consumo já havia recuado 9%. E se a gente observar bem, vai perceber que os preços continuam variando muito. Neste açougue, a picanha está sendo vendida a R$ 47,90 o quilo. E o contra-filé está custando R$ 37,90. Já o catra também sai a R$ 37,90 o quilo. O dono do estabelecimento diz que o reajuste começou no meio do ano passado. A carne a partir do mês de junho, ela começou, a alta, né? E aí veio subindo aos poucos, até chegar no final do mês de dezembro, que foi o limite máximo dela, né? Começou a dar uma recuadinha, bem já no finalzinho do mês de dezembro. Porém, novamente no mês de janeiro, ela voltou aos mesmos preços praticados no mês de dezembro. E a projeção para este ano é que o quilo da carne bovina continue em alta. Analistas de mercado que fizeram essa projeção levaram em conta a rentabilidade do brasileiro, a pandemia do coronavírus e também o fim do auxílio emergencial. Já neste outro açougue, a carne de segunda mais vendida é o músculo, que está saindo a R$ 25,98. Além disso, tem o assém, que está custando R$ 27,98. E não é que os clientes estão preferindo carne de segunda. A gente ainda tem aquele cliente que opta mais pelo valor, né? Ele deixa a vez de comprar uma carne, vamos supor, um bife, para levar uma carne de segunda, uma carne de cozinhar com músculo, assém, e outra carne que cubra aquela necessidade. Ele abre a mão do bife por outra carne. Segundo o presidente do Fundo do Desenvolvimento da Pecuária em Goiás, alguns fatores contribuíram para o aumento no valor da carne bovina, como a cotação do dólar e a pandemia. Como esses produtos são cotados de forma internacional, um preço mais alto lá fora, e isso cotado em dólar, vai afetar significativamente os preços no mercado interno. Também é preciso levar em consideração um ano difícil para as famílias brasileiras, é uma renda reduzida, embora tenha havido o auxílio emergencial do governo, mas também ainda uma grande quantidade de brasileiros desempregados. Mesmo com o preço em alta, o Leandro admite que não consegue cortar a carne do cardápio. Continuo comprando e trabalho dobrado, né? Poder continuar, né? Sem carne? Não pode ficar. É, uma carninha faz falta, hein, gente? Nossa, e como faz, né? Porque a gente está habituado, né? É cultural a questão da carne para nós, especialmente aqui em Goiás, né? Não falo nem tanto do churrasco, não, mas aquele arrozinho com feijão e a carninha tem que ter, né? Vamos ver como é que vai seguindo aí o mercado, né, gente? Essa pandemia mudou tudo até o nosso mercado, né? E agora o nosso quadro mito ou verdade de hoje, o assunto é filtro de barro. Ei, saudade da vovó Oripa! Quando eu vi esse assunto, já lembrei logo dela. Esse é um dos meios mais eficientes e baratos para se ter água filtrada em casa. E o que é melhor? A água sai fresquinha, né? Parece até que é mais gostosa, porque a cerâmica diminui a temperatura em até 5 graus centígrados. Mas tem gente que acha que dá trabalho, porque tem que lavar e esse tipo de filtro pode acumular mofo. Mas será que é mofo, gente? Será que essa camada branca, olha só, essa camada branca que a gente vê no filtro, será que é mofo? Essa camada que forma aí na parte externa? Nossa pergunta de hoje é a seguinte. Essa camada branca que se forma por fora do filtro de barro, é um tipo de mofo? Será que isso prejudica a nossa saúde? Responde aí, será que é mito ou será que é verdade? Eu vou contar para você já, já. Olha só, em 2020, Goiás foi o segundo estado no país que mais criou postos de trabalho no setor agropecuário. É o quinto ranking, no quinto, no ranking geral de abertura de novas vagas. Esses são dados atualizados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. De janeiro a dezembro, o estado registrou a abertura de mais de 2.900 postos de trabalho no setor agropecuário, atrás apenas do estado de São Paulo. E considerando todos os setores econômicos, foram mais de 26.500 novos empregos, Entre as atividades que mais deram oportunidade de trabalho no campo estão a produção de soja, cana-de-açúcar, milho, criação de bovinos e aves. Segundo o CAGED, ainda os municípios goianos que mais criaram empregos no setor agropecuário foram Cristalina, Santa Helena e Jatai. Mas considerando o número total de vagas existentes no setor, Rio Verde é o município que mais emprega. São mais de 7 mil trabalhadores. Essas regiões que a gente falou aqui, menino, mas é bonito de se ver, viu? Tem muito trabalho no campo mesmo. E olha, tem novidade no projeto de produção de cerveja de mandioca. Nessa semana que passou, o secretário de Agricultura anunciou novos investimentos para esse projeto que passa a beneficiar pequenos produtores de municípios goianos, de todos os municípios goianos. Quem vai mostrar para a gente é o Marcelo Vidal. Vamos ver. A ideia do projeto é ampliar e estimular o plantio da mandioca para a produção de cerveja. O secretário estadual de Agricultura anunciou um investimento de 850 mil reais para o setor. Com esse recurso nós teremos a chance de ampliarmos ainda mais todo o trabalho de desenvolvimento de variedades e efetivamente de ajudarmos aos municípios goianos de produzirem ainda mais a mandioca e consequentemente terem essa matéria-prima aumentada na sua capacidade de oferta. E aí naturalmente os compradores, aqui em especial o Ambev, estará em campo necessitando dessa produção. Além de estimular a produção, o programa também vai garantir apoio ao produtor na hora da venda da mandioca. Esse programa é extremamente importante para apoiar os produtores rurais, principalmente os pequenos, no momento da comercialização dos seus excedentes. As famílias que querem produzir mandioca para a produção de cerveja precisam preencher uma série de requisitos. A gente compra apenas de agricultores familiares, a gente abomina a questão do trabalho escravo, a questão de trabalho desumano, trabalho infantil. A renda familiar precisa vir no máximo 60% da renda familiar que tem que vir da agricultura. O produtor também não pode nem ter o tipo de relação, não pode se beneficiar indevidamente ou ser um funcionário público. O nosso questionário está no site da Emater, ele está no site da Secretaria de Retomada e está no site da Secretaria de Agricultura do Estado. O produtor precisa ter uma conta corrente para a gente conseguir cadastrar eles, então a gente faz uma validação e a gente envia essa validação por e-mail e por WhatsApp. A cerveja Esmera de Goiás é produzida aqui no Estado, à base de mandioca. No ano passado, quando o projeto começou a ser executado, a cervejaria Ambev comprou 300 toneladas de mandioca e lançou a marca regional a partir dessa produção. O projeto tem apoio do Estado. Estamos aqui compartilhando essa iniciativa aos 246 municípios do nosso estado de Goiás, que terão a oportunidade de trabalharem principalmente no desenvolvimento da agricultura familiar, no fomento à produção da mandioca e, consequentemente, nesse exitoso projeto, no fornecimento dessa matéria-prima, que vai desencadear, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade a todos os produtores do nosso estado de Goiás. E agora o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O Senar Goiás ampliou o prazo de inscrição para duas modalidades de cursos excelentes para quem trabalha com o agronegócio e quem quer trabalhar também. A Mara Lima é gerente de educação formal do Senar Goiás e veio contar para a gente desses cursos. Seja muito bem-vinda. Primeiro de tudo, a gente vai falar do curso técnico em agronegócio, não é, Mara? Isso, Juliana. Eu que agradeço estar aqui novamente falando com vocês sobre isso. E é, pessoal, é uma notícia muito boa, porque foi prorrogada, então, as inscrições, para quem está interessado em entrar nesse ramo, o ramo que é a mola propulsora da economia brasileira, podemos falar assim, que é o agronegócio. Então, o curso de agronegócio, o curso técnico de agronegócio é um curso, 80% EAD, 30% presencial, e aí é muito importante a gente ressaltar que é um curso totalmente gratuito, Juliana. Excelente, teve as suas inscrições, então, prorrogadas, assim como o de fruticultura também. E aí, o de fruticultura, é importante a gente dizer, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, ficando atrás só da China e da Índia. Então, para quem quer realmente entrar no ramo do agronegócio, chegou uma boa oportunidade. Olha só, gente, tem outro também, né, Mara, que é o curso superior em tecnologia e em gestão do agronegócio. Esse é da CNA da faculdade, né? Isso é da CNA, Juliana. E aí, é importante a gente ressaltar que o curso é de nível superior, né, o curso da faculdade de tecnologia, é um curso de gestão em agronegócio e aí a gente reforça, né, a importância da capacitação da mão de obra, da mão de obra do setor. É um setor que está crescendo a cada dia com uma importância muito grande, né, para o Brasil e com muitos desafios e muitas novidades que requerem, então, o preparo desse produtor rural e desse trabalhador rural. É onde entra o Senar e a faculdade de CNA. Olha só, gente, são ótimas oportunidades porque o agronegócio continua sendo uma grande tendência de mercado para 2021, né? Inclusive, os produtores rurais sempre falam com a gente quando a gente vai para o campo para gravar a matéria. Gente, falta mão de obra no campo. Então, é muito boa essa oportunidade que vocês trazem, né, Mara? Justamente, Juliana. E aí, até o curso técnico em agronegócio e curso técnico de friticultura estão com inscrições abertas até dia 1º de fevereiro, o que é muito bom. Aumentamos um pouquinho esse espaço para que as pessoas que ainda não fizeram façam. E o da faculdade de CNA está aí aberto até o dia 24 de fevereiro. Então, é só entrar no site do Senar e fazer a sua inscrição. É, gente, vale muito a pena até porque a gente sabe que não é só gostar de estar no campo, é preciso técnica, é preciso ter conhecimento. É aí que entra todo esse trabalho do Senar Goiás. Então, é muitíssimo importante que você tenha essas informações, que você se inscreva. É muito boa essa oportunidade. Muito obrigada pelas informações. Eu tenho certeza que o produtor que está assistindo a gente também fica muito grato ao Senar, viu? Isso aí. Vamos se inscrever, né? Obrigada. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo, a Cidade de hoje. A seguir, nós vamos falar sobre as novas orientações do Ministério da Agricultura para o cultivo de mais de 30 tipos de verduras. E quais as vantagens para o produtor e para o consumidor? Então, sai daí, eu volto já. Oi, já voltamos com o nosso Agro Record e eu trago agora a primeira resposta do nosso Mito ou Verdade de hoje, que é sobre os filtros de barro. Sabe aquela vez, assim, que você vai tomar água no filtro de barro? Quem já teve filtro desse em casa sabe que tem uma camada branca que se forma fora do filtro que muita gente acha que é um tipo de mofo, que pode prejudicar a saúde. Será que isso é mito ou será que é verdade? Vamos ver a nossa resposta aqui no nosso Mito ou Verdade de hoje. Então, é? É mito. Deixa eu te explicar. Essa camada branca que muita gente confunde com fungos, popularmente conhecido como mofo, na verdade é uma eflorescência. Vou explicar para você. A água atravessa os poços da argila, trocando calor com o ambiente e assim a água fica bem mais fresca, né? E nesse processo, os sais minerais que estão lá na água permanecem do lado externo do filtro. Isso é a eflorescência e não oferece nenhum risco para a saúde. Mas é claro, né? É preciso limpar para poder evitar o acúmulo de sujeira. Então, isso é normal, viu? Essa cena aí é bem normal. E como a água que a gente coloca nesses filtros aí parece que é mais gostosa, né? E bem mais fresca. Então, nosso Mito ou Verdade de hoje é sobre filtros de barro. Olha, a partir desta segunda-feira, dia 1º de fevereiro, começa a valer uma instrução normativa que traz orientações e normas técnicas para a produção de folhosas e essas folhas que nós consumimos. Quem vai mostrar para a gente é o Leonardo Gonçalves. Instrução normativa é um documento com orientações e normas estabelecidas por uma ou mais organizações. A publicação, que contém várias normas para a produção de folhosas, é o resultado de uma parceria da Embrapa Hortaliças com instituições que representam consumidores e setor produtivo. São normas para 32 espécies. Entre as mais consumidas estão alface, couve, repolho e plantas usadas em temperos e chás, como a hortelã, cebolinha, coentro e salsa. As instruções são uma forma de incentivar a produção sustentável desses alimentos, evitando o uso exagerado de insumos, diminuindo assim o custo de produção com a aplicação de mais recursos naturais. Mas essa forma de produção integrada de folhosas envolve o uso de alta tecnologia para o monitoramento das fases de produção e o manejo de pragas. O produtor não é obrigado a aderir a essas normas, mas quem aderir vai ter a responsabilidade de oferecer produtos que terão um certificado de qualidade, que vai ser a garantia para o consumidor de que estará comprando um alimento seguro, respeitando todas as regras sanitárias e ambientais. Esse selo é fornecido pelo Ministério da Agricultura e pelo Inmetro, se chama Brasil Certificado e é o selo oficial do governo brasileiro. Com esse selo, o produtor pode agregar valor ao seu produto e ter acesso a novos nichos de mercado. Parece simples, mas é sempre bom a gente entender de forma mais técnica como é que isso funciona. Para a gente entender melhor o que representa essa instrução normativa, nós recebemos aqui a Ana Paula Belo, que é Supervisora de Horticultura e Fruticultura do Senar Goiás. Seja bem-vinda. Primeiro explica para a gente, essas normas contidas nessa instrução são baseadas no sistema de produção integrada, né? Então, para começar, a gente gostaria que você explicasse o seguinte, como é que funciona esse sistema? Sim, Juliana. Então, esse sistema é desenvolvido pelo Ministério da Agricultura e ele abrange normas técnicas específicas para diversas culturas, no caso aqui para as folhosas, né? E aí ele aborda todas as etapas produtivas, ou seja, desde o cultivo, a parte de manejo sanitário, manejo de adubação, capacitação também da mão de obra envolvida no sistema, colheita e pós-colheita. Então, tudo isso visa sistematização e monitoramento do processo produtivo, onde a gente vai obter um alimento com uma qualidade bem superior. Certo. O nosso produtor de hortaliças, ele tem assistência técnica disponível para adotar esse sistema de produção integrada. Como é que fica isso para ele? Hoje a gente pode contar com diversas parcerias, né? Inclusive o Senar, ele tem o programa de assistência técnica e gerencial, o Senar Mais, onde o técnico de campo, ele não desempenha só a parte gerencial. Ele faz ali recomendações para os produtores dentro das propriedades assistidas, visando justamente ter esse acompanhamento. Então, o técnico ajuda o produtor na parte da seleção de uma cultivar mais recomendada, na parte ali do manejo fitossanitário, fazendo a utilização adequada de qualquer defensivo químico ali para determinada cultura, a dosagem desse defensivo, o período de carência, o momento da colheita, como deve ser feita depois essa pós-colheita, produtos que são recomendados ou não, a parte da adubação do solo, fazendo assim só o uso específico, tentando reduzir ao máximo qualquer custo a mais que esse produtor tenha. Certo. E essa adesão do produtor, dessas normas, para ele aderir, isso é opcional? Qual que é a vantagem que o produtor tem? Então, Juliana, a vantagem que ele tem é que ele vai estar produzindo um produto com valor agregado muito superior. A adesão é livre. Ele não é obrigado a aderir ao sistema, mas a partir do momento que ele adere a esse sistema, ele tem que seguir todo um protocolo das normas técnicas e uma entidade que é a que faz a verificação se está sendo aplicado no campo, ela tem que ser credenciada junto ao Inmetro e ela faz então a verificação de todo o processo produtivo, se ele está apto ou não para ter um certificado, que é o certificado de Brasil, certificado de agricultura de qualidade. Certo. E em resumo, então, é bom para todo mundo, para o produtor, para o consumidor, né? Sim, esse programa é muito bom porque ele permite, através do programa, a gente consegue fazer a rastrabilidade. Então, a gente identifica todo o processo produtivo, o que acontece lá dentro da porteira, junto ao produtor, até chegar na mesa ao consumidor. Então, a gente sabe que aquele alimento que ele foi produzido num sistema de produção integrada, ele tem sim uma qualidade superior. Certo. Eu estou vendo aqui que a gente tem imagens de várias hortas, né? Vários produtores de folhas que a gente já visitou ao longo aqui do AgroRecord. E a gente vê que muitos são de agricultura familiar, então muitas pessoas não têm acesso a essa informação. Eles começam ali com uma maneira de sustentar a família, alguns estão produzindo de forma no sistema de hidroponia e tudo mais. Como é que essas pessoas podem ter acesso a essas informações, a isso mais fácil e até fazer essa adesão? Sim. Então, hoje, todas essas normas técnicas específicas, elas são facilmente encontradas no site do Ministério da Agricultura. Mas é primordial que esses produtores, eles tenham acompanhamento de um profissional capacitado. Então, por isso é tão importante a assistência no campo. Uma vez que eles têm essa informação, eles conseguem produzir de forma mais sustentável, garantindo que um alimento chegue mais seguro até a mesa do consumidor. É, é importante produzir, gente, produzir com qualidade, até porque a gente fala muito hoje em dia, especialmente, as pessoas mudando os hábitos alimentares, né? Consumindo mais verde, mais fruta, mais verdura. Então, é um mercado muito promissor, um mercado de portões abertos, mas tem que ter técnica, né? E essa técnica vem daí do Senar, vem desses projetos. Isso mesmo. Lembrando que a parte dessa normativa aqui começa a vigorar a partir do dia 1º. É importante porque essas folhosas, elas são alimentos que geralmente são consumidos ao seu natural, né? Sim. De uma forma crua. E é muito passível de contaminação. Então, desde que o produtor atenda todo um protocolo e todas essas normas da produção integrada, ele consegue garantir uma segurança alimentar, que esses produtos não tenham nível nenhum de contaminação. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. É muito bom poder passar isso para o produtor, para que ele possa produzir mais, ter mais produtividade, mas também ter mais qualidade. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Sempre bom, né? Por isso que é bom você ficar aqui com a gente. Olha, produtores rurais de caçul, no sudoeste do estado, sofrem com as péssimas condições da GO 306. Nessa época do ano, a estrada fica pura lama, gente. E tem uma ponte lá que, pelo jeito, não tem nem mais conserto, viu? O repórter Manuel de Oliveira vai mostrar para a gente. O Paulo Sérgio é um dos produtores de leite da região. Há muito tempo, ele e outros produtores sofrem com os problemas da GO 306. É 58 anos de estrada ruim. Nunca mudou a questão dessa estrada nossa, não. Sempre foi a mesma situação. Parece que o agravante tem crescido, porque o fluxo dela tem aumentado muito. Os problemas estão entre Caçul e o município de Itarumã. São 41 quilômetros de extensão. Várias dificuldades para os produtores rurais, alunos e os demais que utilizam a GO 306 diariamente. A estrada tem muita poeira, areia e, quando chove, se torna ainda mais perigosa. Quando vem a enchente, a água transborda e leva toda a terra dessa ponte. Essa daqui é uma ponte com maior perigo para a população. Vocês podem notar que as vigas caíram, perdendo, então, a base que protege todo o produto sobre a ponte. E, com isso, as pontas do tablado estão quebrando. Aqui, o assoalho da ponte está todo comprometido, causando sérios danos no período chuvoso, principalmente. E aqui há uma alta escoação da produção dessa região, que é uma região altamente produtiva. E nós temos também várias linhas de alunos, várias linhas do transporte escolar. Pensando em solucionar todo esse problema, a Prefeitura de Caçul acabou convocando uma reunião com os produtores rurais. E também com representantes de vários órgãos importantes da região, como a Câmara Municipal da Cidade. Em pauta, a revitalização da GO 306, a doação legal de cascalho por parte dos produtores e a construção de uma nova ponte. Segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, a revitalização será feita por uma empresa licitada. E vai começar no dia 8 de fevereiro deste ano. É uma condição crítica de muitas estradas aqui no nosso estado. Agora a gente tem aplicativos aí que as pessoas podem tirar fotos desses pontos, né, de buracos e pontes que estão nessas condições aí. E lembrar que tem período de colheita e os produtores precisam escoar a produção. E aí entra nessa dificuldade aí, ó. Se não passa caminhonete, não passa carro, imagina passar caminhão carregado de grãos, né? Então é importante que os produtores também contem pra gente e procurem meios de informar esses pontos, né? Olha, cooperativas goianas decidiram suspender pelo menos quatro feiras agropecuárias marcadas para o primeiro semestre deste ano. Eventos que movimentariam mais de 3,6 bilhões de reais na economia goiana. Um dos eventos cancelados foi a Tecno Show em Rio Verde, que é uma das maiores feiras de tecnologia rural do Brasil e do mundo, viu? No ano passado, a Tecno Show também não foi realizada por causa da pandemia do coronavírus. Com os números da Covid, que eles continuam subindo e preocupantes, os organizadores decidiram cancelar a edição deste ano também. Segundo a Organização das Cooperativas do Brasil, em Goiás também devem ser canceladas as feiras agro-tecnoleite de Morrinhos, Feinagro, em Mineiros e a FENACAMP, em Campo Norte. Apesar da importância dessas feiras para a geração de empregos e a difusão de tecnologia para o setor agropecuário, o momento agora é de priorizar a saúde pública. Parabéns aos organizadores por essa atitude, né? Inclusive, o pessoal aí da Tecno Show disse o seguinte, a gente está com tudo pronto aqui, tudo dentro da regra aqui, das regras sanitárias, mas é o seguinte, a gente não quer arriscar. Então, a gente espera, a Tecno Show ficou para já de 4 a 9, se eu não me engano, de abril do ano que vem, e a gente espera que isso logo, logo volte ao normal, que isso seja controlado, né? Está certo, né, gente? Agora, vale lembrar também que o agronegócio é o que aguenta a bronca, né? Que segura a bronca aí nessa época de pandemia com alimentação para o mundo inteiro. Inclusive, Goiás está, né? O Brasil é um dos países mais importantes na produção de alimentos. E agora a gente vai falar de cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Eu gosto de encher essa tela aqui porque eu sei que você que está à procura de trabalho no campo está precisando de mão de obra qualificada, viu? Curso do Senar em São João da Aliança, Administração e Gerenciamento Rural, tem 16 vagas para 8 de fevereiro a 9 de fevereiro, um dia só, gente, rapidinho. Corre lá no Sindicato Rural de São João da Aliança que tem mais informações para você. Em Caiapônia tem curso de bordados, ponto cruz, vagonite tradicional e vagonite contornado. São 12 vagas do dia 9 ao dia 12 de fevereiro. Informações do Sindicato Rural de Caiapônia. E tem também curso em Campos Belos. Tem 16 vagas para o curso de cadastro ambiental rural. Vai ser ministrado do dia 2 ao dia 9 de fevereiro. Mais informações do Sindicato Rural de Campos Belos. É a sua chance. Aproveita, né? É sempre bom ter mais conhecimento. E quem tem conhecimento está sempre pronto para oportunidade. Olha, a tecnologia está cada vez mais presente no trabalho no campo. Agora tem até drone que toca o gado. Com som de berrante, inclusive, viu? Vamos ver agora na reportagem feita pela correspondente da Record TV lá em Israel. Uma paisagem calma e conhecida com montanhas, árvores, vacas e um drone. Nessa fazenda israelense, não há cachorros latindo ou berrantes de vaqueiros. Em vez disso, se ouve o zumbido de drones. Controlados remotamente, conduzem o gado. Com três cliques em um aplicativo, o pequeno quadricóptero faz quase todo o trabalho. As vacas veem os drones como predadores e acabam sendo guiadas facilmente. Todos os movimentos são transmitidos ao vivo para o fazendeiro. Usar um drone em vez de cabóis e cachorros cria um ambiente muito menos estressante para os animais, diz Noam Azran, CEO da Bee Free Agro, empresa que desenvolve o método. Um animal menos estressado é muito mais saudável e produtivo, acrescenta. O objetivo do projeto é ter um drone autônomo que economize tempo e dinheiro para o fazendeiro e que seja capaz de conduzir o gado por diferentes áreas, com segurança e eficiência. Sempre haverá cowboys, diz Shom Seguinur, que trabalha com o Bee Free Agro. Mas precisamos também usar a tecnologia e as novas ferramentas. Israel tem sido campeão em tecnologia para a produção, não só agrícola, mas agora está aí. Eles olham primeiro para a tecnologia. A gente tem que acabar acompanhando para aumentar a produtividade também. E eu tenho mais uma pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje, que é sobre o filtro de barro. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a melhor forma de fazer a limpeza do filtro e das velas. Você sabe direitinho, tem gente que usa o açúcar, sabia? E a pergunta é a seguinte, o açúcar, será que é uma boa alternativa para fazer a limpeza do filtro de barro? Será que isso é mito ou será que é verdade? Eu trago a resposta para você já já. Olha, a seguir você vai saber como agia a quadrilha que causou grandes prejuízos para produtores rurais por vender defensivos agrícolas adulterados. E ainda você vai rever uma reportagem especial sobre as riquezas do ovo, como esse alimento é importante para a nossa saúde e também para a economia. Não sai daí, eu volto já. Já voltamos com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Agora a gente fala de um assunto que é muito sério. Quando a criminalidade chega no campo, integrantes de uma quadrilha de roubo e falsificação de defensivos agrícolas estão presos. Os policiais recuperaram produtos avaliados em 15 milhões de reais. Segundo a investigação, a quadrilha roubava agrotóxicos de marcas famosas e fazia a adulteração para que eles rendessem mais. Nesse processo, o agrotóxico perdia totalmente a eficácia e o produtor rural que comprava ficava no prejuízo. Os quatro galpões cheios de defensivos agrícolas, a maioria falsificados, ficam em Goiânia. Em um deles, funcionava o laboratório para adulterar os produtos originais roubados em fazendas e também de cargas nos estados de Minas Gerais, Tocantins e São Paulo. Um bloqueador de sinal era usado para impedir o rastreamento. Eles falsificavam esses produtos, um produto de 20 litros, por exemplo, eles transformavam em 200 litros. Acrescentavam álcool, o etanol de posto comum e também corante. A organização criminosa contava com a ajuda de uma gráfica para fazer etiquetas e rótulos praticamente iguais aos originais. Eles eram colocados nas embalagens logo depois da adulteração, que era feita nesse equipamento. Corante também era misturado. As investigações apontaram que apenas um produtor rural teve prejuízo de 500 mil a 1 milhão de reais só com a compra dos produtos falsos, que não faziam efeito nas lavouras. Isso sem falar da perda da produção. Foram presos dois químicos, dois fazendeiros que participavam do esquema e dois intermediários responsáveis pela venda, além de um empresário. Lojas essas que adquiriam os produtos sabendo da origem desses produtos, que são originais de furto e roubo, e que esquentavam esses produtos através da emissão de notas fiscais falsas. Nove veículos foram apreendidos, entre eles esse off-road usado para os roubos nas fazendas. O prejuízo para a quadrilha, com a descoberta da fraude até agora, é de 30 milhões de reais. Além de defensivos, medicamentos veterinários, a organização criminosa já estava explorando outras áreas, como cervejas, produtos de supermercados e materiais de construção, todos de cargas roubadas. Olha só, agora a gente sai desse assunto, dá uma respirada ou não, né? Vamos ver o mercado, como é que está o mercado. Vamos acompanhar as cotações, começando pela rouba do boi, uma semana polêmica aí sobre preço de carne. Preço médio semanal da rouba à vista em Anicuns, 280 reais. Cidade Ocidental, 284 reais. A variação da semana em Goiás é positiva, mas é em 1,77%. Vamos acompanhar agora a cotação da soja. A saca de 60 quilos é vendida a 157,67 reais em Anápolis e 160 reais em Acreúna. A variação da semana aqui é negativa em 0,37%. E o milho que está sendo aí tão usado e tão produzido para produzir aí alimentos para os animais, em ração para os animais principalmente. A saca de 60 quilos, 70 reais em Catalão e 72,50 reais em Cristalina. A variação aqui é negativa em 0,37%. No campo tem que ficar de olho no mercado, principalmente por isso que a gente traz informações para você. Vamos continuar falando de mercado ainda? As exportações brasileiras de banana atingiram bons números no ano passado, segundo o balanço da Secretaria de Comércio Exterior. Em comparação com o ano de 2019, o aumento do volume embarcado ao Mercosul chega a 16%, com 67 mil toneladas. Já em receita, a alta chega a 24%, somando 18 milhões de dólares. Goiás está entre os dez maiores produtores de banana do país. E a produção tende a aumentar, viu, por conta dos preços atrativos para os nossos produtores. Olha só, gente, hoje a gente dá uma notícia bacana para você. Os cientistas esperam reduzir o custo de um medicamento contra o câncer, que custa hoje cerca de 7 mil reais. E a solução vem de onde? Lá do campo, especialmente do leite da cabra. Veja na nossa reportagem. É do campo que vem uma nova esperança para o tratamento de pacientes com câncer. Essa cabra, recém-nascida, tem no seu DNA um traço humano. A mãe foi clonada neste laboratório da Universidade de Fortaleza, dentro de uma pesquisa desenvolvida no Núcleo de Biologia Experimental. O traço humano inserido em seu código genético é o que permite que ela produza em seu leite um material precioso, o anticorpo anti-VEGF. Essa substância é hoje usada para o tratamento de pacientes com câncer e produzida em laboratórios de indústrias farmacêuticas. A ação desse anticorpo, presente no leite das cabras transgênicas, impede que os tumores malignos consigam ser irrigados e alimentados com a corrente sanguínea dos pacientes. Assim, o câncer não avança. O que esse anticorpo faz é que ele bloqueia esse mecanismo, especificamente. A ideia é que a partir desses animais transgênicos, seja criado um rebanho com cabras capazes de produzir o anticorpo em suas próximas gerações em reproduções naturais. Mesmo com poucos animais até o momento, já é expressiva a quantidade de anticorpos produzidos por eles. Cada cabra geneticamente modificada consegue produzir por dia material suficiente para o equivalente a nove frascos do medicamento que existe hoje no mercado. Isso é suficiente para o tratamento de até 60 pacientes. O uso da plataforma animal promete baratear os custos do medicamento quando chegar ao mercado. Os resultados já vêm sendo comprovados. A próxima etapa é a testagem em humanos. Nós consideramos hoje como tendo um pacote de resultados bastante robustos que já nos permitem pensar, de fato, em partirmos para um próximo passo, que seria o contato com a indústria. É, como é que a gente não sente orgulho do nosso agronegócio, né? Você vê, traz esperança, né? Uma notícia assim traz esperança. Nosso mito ou verdade, agora a nossa resposta da última pergunta do nosso mito ou verdade, sobre o filtro de barro. Como é que a senhora fazia ou faz para limpar o filtro de barro? Será que o açúcar é uma boa alternativa para fazer a limpeza desse filtro de barro? Será que é mito ou será que é verdade? Deixa eu ver aqui. É mito? É mito, gente. Na verdade, não é nem recomendável usar nem açúcar e nem sabão, nem qualquer outro tipo de produto químico para lavar o filtro ou as velas, porque podem alterar o gosto da água. O ideal é usar um pano ou uma esponja macia e usar essa esponja ou esse pano exclusivamente para isso. Também é importante observar a validade das velas, viu? Dessa forma você vai ter sempre em sua casa uma alternativa barata e eficiente para filtrar a sua água. Gostou do nosso mito ou verdade de hoje? Você também pode enviar sugestões para nós, quantas você quiser. Nosso WhatsApp está no vídeo, 982-22-0018. Você pode também assistir as nossas reportagens lá no YouTube, no nosso canal, youtube.com.br e pode nos acompanhar também pelo nosso Instagram, arroba Record TV Goiás. E você vai ver agora uma reportagem especial sobre o alimento que é um dos mais nutritivos para o ser humano. Eu amo! Eu estive no aviário da Escola de Veterinária da UFG, onde o professor Marcos Café desenvolve pesquisas com diferentes tipos de galinhas poedeiras. E aprendi muitas curiosidades sobre o alimento que já foi visto como vilão. E hoje é considerado um grande aliado para a nossa saúde. Estou falando do ovo, vem ver! O desenho de clara e gema, com certeza, já fizeram parte do colorido do prato de gente no mundo todo. O ovo é o alimento de origem animal mais completo que existe e essencial na alimentação humana. É um alimento nobre, falar de uma proteína extremamente importante para a saúde humana. Uma proteína que, depois do leite materno, é dito como um alimento mais completo, mais saudável e ainda com um custo-benefício extremamente apreciável. Hoje, com um real, a pessoa é capaz de fazer uma refeição através do ovo. É rica em proteína e em todas as vitaminas, exceto a vitamina C. Sempre que nós levamos uma cartela de ovos para casa, já estamos prontos para o julgamento. Quebrou o ovo, quando ele vem assim, mais clarinho, a gente torce o nariz. Mas quando ele vem assim, mais vermelhinho, a gente fica feliz, né? E ele fica mais pigmentado. Vai dar mais cor ao pão de queijo, ao biscoito. E a conversa certa é essa mesmo, é pigmentado. E às vezes a gente acha que tem só essas duas variações de cor aqui, ó, na cor da gema. Mas não tem, não. Vou mostrar para você agora que tem muito mais. Só aqui nesses exemplos, a gente tem quatro cores diferentes. Do mais escuro para o mais clarinho. E olha o que a gente descobriu aqui com o professor. A quantidade de cores, de variação de tom de cor da gema. Mas por que será que isso acontece? O que um ovo pode ser para o lado de vermelho e outro já pode ser quase branco? Por que isso acontece, professor? Na realidade, a pigmentação da gema do ovo, ela vem da ração. Do que que essa ave está comendo? Do que que ela está ingerindo? Então, se a ave está comendo produtos que tem esses pigmentantes, que são as xantofilas ou carotenos, ela fica mais pigmentadinho, fica mais vermelhinho. Se a ave não tem acesso a esse tipo de alimento, chega a ficar até mais claro que esse amarelinho claro aqui. Numa linguagem mais popular, professor, o que que essa ave aqui comeu? Pois ela, na realidade, ela deixou de comer o milho, o pasto, uma fruta que, uma fruta vermelha, uma fruta que tem esses pigmentantes. Por exemplo, ela pode ter comido só um sorbo. O sorbo é um alimento que muitas pessoas dão para as aves e ele não tem esses pigmentantes. Então, a gema vai ficar mais pálida, mais clara. Nas minhas andanças com o AgroRecord, eu encontrei um produtor que colocava na ração o açafrão. O açafrão pode fazer isso ou só o urucum que faz? O açafrão não tem o poder pigmentante. Ele tem outras características, né? São bastante interessantes para a dieta da ave, mas ele não tem o poder pigmentante. Já o urucum tem. O urucum, você colocando na ração, ele transfere essa cor dele, característica, para a gema do ovo. Esse é um de duas gemas branco, né, professor? Exato. Isso é uma característica que acontece espontaneamente em uma ou outra ave. Normalmente, aquela ave que tem aquela característica de colocar ovo de duas gemas, ela repete isso mais vezes. Então, é uma ocorrência natural da espécie. Para quem está todo dia lidando com ovos e aves, fazendo pesquisa, quem comercializa, é muito comum bater o olho e já saber que ovo levar para casa. Mas e a dona de casa, que às vezes para na sessão de ovos e fica olhando? Será que eu levo branco? Será que eu levo vermelho? Às vezes ela escolhe, escolhe e ainda leva o ovo errado para casa. Um truque, ó, é a lanterninha do próprio celular, que aqui, nesse caso, mostra um ovo extremamente saudável, mas nem todos os ovos são assim. Esse daqui, por exemplo, ó, tem pequenos defeitinhos, mas que podem influenciar na hora de levar para casa. E para a gente entender melhor sobre esses defeitinhos, algumas deformidades que acontecem com os ovos na hora de levar para casa, nós convidamos a Nathiele Ferraz, que é uma apaixonada por esse mundo de aves e ovos. Ela está nessa área de pesquisa e estudando já há mais de sete anos. Está no primeiro ano de doutorado dela e vai contar para a gente. Por que, Nathiele, que acontece isso? Às vezes a gente tem um ovo da casca branquinha e ele aparece com esse detalhezinho mais transparente, às vezes meio chumbadinho, assim. O que aconteceu com esse ovo? Então, esse detalhe, esse risquinho, geralmente são ovos trincados. Isso acontece na hora do manejo, que às vezes bate na gaiola e pode acontecer essas trincas. Já esse ovo pintadinho é um ovo poroso, que a gente considera de menor qualidade. Hoje o estado de Goiás está entre os cinco maiores produtores de ovos do país. A avicultura de postura, como é chamada a atividade, movimenta por ano cerca de 700 milhões de reais. Todo o estado é abastecido por produtores locais. Cada um de nós goianos come, em média, 240 ovos por ano. Mas o consumo pode aumentar ainda mais, já que a produção tem um número bastante expressivo que surpreende. 2 bilhões e 600 mil ovos por ano. Consumimos e ainda vendemos para outros estados. Negócio lucrativo para o produtor e acessível para o consumidor. Essas criaturas tão dóceis aqui, estão procurando comida. E são elas que fazem comida para muitas pessoas. Inclusive, um desses alimentos é considerado o alimento mais completo do mundo, que só perde para o leite na terra. Aqui elas estão curiosas, e achando que o relógio, que o esmalte, o cinto, tudo é comida. Mas a alimentação delas é bem diferente. Fica aqui, quando a gente mexe um pouquinho, já vem todas para cá. Isso aqui é bem balanceado, estudado, porque vai refletir na qualidade desse ovo. O que tem aqui, Marcos? É uma ração balanceada. Tem todos os minerais, todas as vitaminas, energia, proteína, aminoácidos, tudo que a galinha precisa. Esse componente aqui é parte da fonte de cálcio para ter qualidade da casca. É um calcário calcítico com a granulometria um pouco mais elevada para melhorar a qualidade da casca dessa galinha. A crista dessa variedade, dessa... não é nem raça, né? É a linhagem? Linhagem. A crista, ela conta se está produzindo bem, se não está produzindo. Como é que funciona isso? Como é que é essa leitura, professor? É, na realidade, justamente. A crista é uma característica sexual secundária. A partir do momento que ela deixa de botar, você vai refletir na crista. Ela vai ficar enrugada, diminuída, menos vermelha. É uma característica que a ave conta para a gente que ela não está produzindo. O que a crista dessa ave aqui está contando? Essa aqui a gente com certeza é uma ave que está botando os ovos, olha o tamanho da crista, vermelha, né? Bem delineada. Então é uma ave que está em produção. Como eu havia dito aqui, isso aqui é como se fosse uma indústria. Antigamente, as pessoas tinham em seus quintais as aves, mas hoje é em ritmo realmente industrial. E como é que está esse mercado, professor? Bom, o mercado dos ovos tem crescido muito. Ultimamente, o Brasil começa a ter um aumento, um incremento do consumo ovos por pessoas por ano, ovos per capita por ano. Outros países têm isso em níveis muito elevados. O Brasil ainda não é um grande consumidor de ovo. Esse mercado pode crescer muito ainda. E a indústria está procurando fazer o papel dela, mostrando para a comunidade a qualidade nutricional desse ovo, a segurança alimentar desse ovo, que não é contaminado. É um ovo em termos de nutricionais totalmente perfeito para a alimentação humana. É exatamente assim que a indústria vai crescer. Essa relação indústria-produtor, como é que funciona? Na realidade, a própria indústria é o produtor. No caso do ovo, ele mesmo produz, ele mesmo distribui e ele mesmo vende para o supermercado. É claro que tem a cadeia varejista que coloca essa disposição do produtor. Mas esse ovo, normalmente ele é produzido na empresa, é classificado por lá mesmo, embalado e distribuído para a rede varejista Brasil afora. Eu não sei se o senhor observou que antes a gente encontrava no supermercado somente o ovo. Quando se queria a clara, eu acho que o mercado fitness mexeu muito nisso, você levava o ovo inteiro para casa e separava a clara da gema. Hoje já existe a clara numa caixinha. E aí, como é que fica esse mercado? Como é que isso acontece? Isso é o processamento do ovo. Exatamente como você falou, o mercado vai evoluindo, as demandas são geradas, e aí as empresas vão se organizando para processar esse ovo. Como você falou, ovo líquido, clara líquida, ovo pasteurizado, ovo em pó. Então aí tem vários processamentos que garantem uma maior vida para esse ovo e para ser comercializado de formas diferentes. Não muda na qualidade? Nadinha, a qualidade é preservada. Mas a grande tradição ainda é o ovo in natura. Mundialmente, esse ovo in natura é consumido praticamente no mundo inteiro, sem nenhuma barreira religiosa, um alimento muito consumido no mundo afora. Mas e então, qual deles é o melhor? Qual a diferença entre o ovo branco e o vermelho? É claro que a gente não poderia deixar de vir aqui na universidade e não perguntar para o professor, né? Professor, e aí, qual que é a diferença do ovo branco para o ovo vermelho? Na realidade, basicamente, a diferença é só realmente a cor da casca. A cor da casca é uma característica genética da ave. Então, a ave vermelha coloca, né? A ave marrom coloca o ovo marrom e a ave branca coloca o ovo branco. É só isso. A tonalidade do vermelho, do marrom, pode variar. O branco não tem o pigmento para fazer o ovo vermelho e ele fica dessa cor branca. Mas na hora que quebra, a diferença praticamente não existe. Existe uma diferença, normalmente, a casca do marrom é um pouquinho maior, mais grossa, mais espessa do que a casca do branco. Muito bom saber que a gente tem um alimento, né? Que para nós é muito acessível, né? Tem um preço bom. Agora, o que pode ser mais gostoso na vida? Que um arroz bem branquinho, soltinho, com ovo frito, gente? Que coisa mais gostosa. Falta só um tomatinho, né? Foi muito bom estar com você hoje no nosso AgroRecord. Eu te espero na próxima semana com mais notícias do campo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.